Olá, humano! Bem-vindo a mais um vídeo do nosso curso de Python 3. Nessa aula, nós vamos aprender como fazer conversão entre tipos e também como imprimir coisas na tela. Por diversas razões, é interessante a gente conseguir fazer a conversão entre tipos de dados. E a gente faz isso da seguinte forma. Você vai colocar tipo final e entre parênteses o que você quer converter. Então, aqui, por exemplo, para converter um int em um float, você vai colocar float e entre parênteses o seu int. E aí ele vai retornar um float. Já se você quiser fazer o oposto, ou seja, dado um float e me retorna um int, você coloca int e entre parênteses o seu float. Só lembrando que converter float para int, o int vai sempre arredondar para baixo. Então, mesmo que você coloque 2.9, ele vai arredondar para 2. A gente também pode converter ints e floats para string. E aí basta colocar str e entre parênteses o seu int ou o seu float. Agora, se você quiser transformar uma string em um inteiro, essa string tem que ter o formato de um inteiro. Que nem aqui, por exemplo, você está vendo a string 1, 2, 3. Tem o formato de um inteiro, então ele converte certinho. Mas se você tentar colocar uma string que não tem formato de inteiro, vai dar erro. E o mesmo raciocínio que a gente usa para converter uma string em um int, a gente vai usar para converter uma string em um float. Ou seja, a string só vai poder ser convertida em um float se ela tiver o formato de um float. Então, aqui, por exemplo, a string 1, 2, 3.0 tem o formato de um float. Então, ele converte. Mas se não tiver o formato de um float, por exemplo, aqui, 11, 2, a, não tem o formato de float, então vai dar erro. Lá no começo, eu disse que esse vídeo não seria só sobre conversão de tipos, mas também sobre como imprimir coisas na tela. E praticamente qualquer programa que você for escrever, você vai acabar precisando imprimir coisas na tela. Seja para imprimir o resultado de uma conta, uma mensagem para o usuário, ou até uma mensagem para você mesmo que está escrevendo o código, para você entender melhor o que está acontecendo lá dentro. E para fazer a impressão na tela, no Python, a gente usa o print. E como é que funciona? Você coloca print e entre parênteses o que você quer imprimir. Então, aqui a gente tem print e olamundo. A string é olamundo, ele vai imprimir normalmente. Se você colocar print 15, que é o inteiro, ele vai imprimir também tranquilamente. Só por curiosidade, isso aqui não ajuda muito, mas é bom saber, tudo que você passar para o print, ou seja, tudo que tiver entre parênteses, vai ser convertido internamente para um string e só depois vai ser exibido. Se você precisar, ou até se você quiser, dá para imprimir várias coisas no mesmo print. E aí, como é que você faz? Se você quiser imprimir, por exemplo, coisa 1 e coisa 2, você coloca print e entre parênteses coisa 1, coisa 2. Então, você vai usar a vírgula para separar esses caras. E aí, na exibição, para cada vírgula que você colocar, o Python vai substituir por um espaço. E outra coisa, no fim de cada print, por padrão, vai ter uma quebra de linha. O que significa que se você colocar dois prints seguidos, eles vão aparecer em linhas diferentes. Porque no final de cada um deles tem uma quebra de linha, dizendo que o próximo vai ter que ser na próxima linha. Para você, a quebra de linha pode não ser interessante. E aí você pode controlar isso usando o end. Então, qualquer string que você passar para o end, ele vai colocar no final da sua impressão. Por isso o end, end de fim. E, se você não colocar nada, ele, por padrão, vai colocar o barra n. O que significa o barra n? Significa quebra de linha. Ah, e você também pode controlar o que vai substituir a sua vírgula. Aquela vírgula que está entre os valores que você quer imprimir. E, por exemplo, por padrão, o que substitui a vírgula? É o espaço. Mas você pode escolher para substituir por A. E aí você usa o CEP. Você coloca CEP igual a A. E ele substitui. Você pode usar isso, por exemplo, para tratamento de datas. Então, você coloca o dia, mês e ano. E o CEP igual a barra. Legal, né? Se esse vídeo foi útil, dê o seu like e se inscreva no canal para acompanhar nosso trabalho. Muito obrigado pela atenção e que a programação esteja com você. E aí E aí E aí E aí